Pimenta, tomate, alface e até mesmo girassóis, tudo cultivado de forma sustentável e inovadora. Vai até 16 de maio a 8ª edição da Agrobrasília, feira internacional de cerrados, patrocinada pelo Ministério da Agricultura. Cerca de 95 mil visitantes e 400 expositores são esperados no evento que apresenta novas tecnologias para a conservação dos recursos naturais e do bem-estar animal. A integração lavoura-pecuária-floresta é um dos projetos da Embrapa apresentados na Agrobrasília. Saiba mais sobre o projeto às 7h30 da noite no NBR Notícias.